Somos conclamados a aproximar, contra todos os preconceitos, excelência acadêmica e compromisso social. Repetiremos sempre, em nossos conselhos, em nossos fóruns diversos, em nossos eventos, em nossas salas, os nomes secretos da UFBA, pois em seu caso, como um sujeito, seu nome secreto é seu nome público e seus mistérios mais íntimos estão espalhados por toda a sua superfície. Escolhamos, pois, pronunciar seu nome. Façamos juntos, então, nossa universidade, democraticamente, em construção coletiva, com pedras e sonhos, palavras e aforismos. Nosso povo tem direito à universidade. Nosso povo tem direito a esse equipamento de ciência, que é um equipamento de ciência, cultura e arte, que nós sejamos capazes de, na longa duração, construir a independência da nossa nação, que nós sejamos, na longa duração, capazes de defender a autonomia, legitimamente defender a autonomia da universidade pública em nosso país, uma universidade que é gratuita, que deve ser sempre inclusiva e que deve, por esse caminho, encontrar a sua aura, o seu valor, a sua sacralidade, por ser uma instituição de qualidade. A CIDADE NO BRASIL Muitos olham a universidade e só conseguem ver mazelas. É tamanha a hostilidade que sequer reconhecem a virtude da pesquisa, da liberdade de pensamento, da formação de pessoas, dos benefícios múltiplos e profundos à sociedade. Olham a universidade com seus olhos míopes, cobrando resultados imediatos e retorno a contribuintes, como se fosse um negócio. Temos mais alunos, temos mais área construída, temos indicadores de qualidade que nos alegram e mostram como estamos trabalhando. No entanto, teremos um orçamento, um milhão a menos do que em 2010. É um absurdo que não existe explicação para isso. Por mais que nos atinjam a aura, maior ainda será nosso esforço de unidade e luta. Com os olhos nítidos, em um cenário tão difícil, tão ameaçador, podemos duvidar de nossas forças. Mas não, não devemos temer, quem tem a universidade pública no coração, tudo pode. Mas não, não devemos ter uma universidade pública no coração, tudo pode.